Deus está tirando um aperto, barça Muito aperto, barça E Deus está me mostrando já, vamos fazer o ensaio Glória! 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 Se você se ligar, vai ser um perigo Glória! Glória! Aleluia! E eu vou explicar para a igreja o seguinte Quando Jesus, pela misericórdia, me usa para colocar a mão no pescoço É porque eu não posso levar a roupa da pessoa Nós estamos em um culto E é o único lugar visível E que eu posso colocar a minha mão Porque certa vez eu tive uma enfermidade maligna no meu seio E ele me purou E ele disse nos as suas mãos E crê em um fim Glória! Glória! Aleluia! E eu confio E Deus está tirando agora um espírito de depressão Querendo acionar essa vida Mas eu ortei agora E já tem uns dias assim Não abre os olhos E todo espírito contrário A sua cabeça parece um computador Pensa demais E Deus vai dizer que agora está curando E expulsando todo o mal Em nome do filho amado De Deus Olha! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porque eu não ia dar curvado Porque eu não ia dar curvado Porque é um espírito de Satanás Corrgando em veridade E essa cultura vai sempre vir aqui Não abre os olhos Eu vou olhar alguma coisa ali Não abre os olhos Eu vou olhar alguma coisa ali Não abre os olhos Espírito da morte A qualquer momento Meu Deus Nossa senhora me veja a situação Veja a situação Veja a situação Veja a situação Veja Olha o espírito da morte Saindo da vida do mundo Olha aqui irmão O diabo que parou Ele ia matar essa mulher Mas Jesus está tirando agora Olha aqui irmão Olha aqui irmão Olha aqui irmão Olha aqui Olha como está ficando Eu não quero ficar no caixão Olha aqui Olha aqui irmão Olha aqui Olha aqui Olha aqui paixão Vem aqui irmão Porque o caixão já usa as suas mãos Eu não sabia que ninguém ia matar Vem que hoje Algo me vai acontecer na sua vida Não vou tratar as mãos Fica aqui Olha aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem E aí eu sofre Eu me mato Fui meu tio Olha aqui irmão Olha Olha aqui Jesus Olha aqui Olha aqui irmão Olha aqui Jesus Tirando Olha aqui ó Olha Aqueles que eu sou Eu vi irmão É Jesus tirando Tirando do lado dela À esquerda Olha aqui Todo Todo espírito de enfermidade De satanás Chega ao caro Para qualquer momento Ela sofreu um impacto Fulminante E partir daqui Para a eternidade Eu ordeno que você saia De todo o corpo Você queria E apagular o sangue dela Ia parar o coração Não é o tempo de Deus Satanás Você queria E pedir O que Deus tem na vida dela Você não vai Não vai Não vai Meu Deus Meu Deus Como és lindo Eu te amo Nós te amamos Nós te amamos Nós te bendicemos Na beleza da tua santidade Tu és o Senhor É aquele que revela No profundo Eu te mando Meu Deus Meu Deus Tu és lindo